Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Kif Criação. Eu sou a Eleni Lima e hoje mais um passo a passo desse arquivo que acabou de entrar no site, que é o kit de colorir. Olha que lindo esse kit. Lançamento para vocês usarem aí já no Volta às Aulas 2023. E tem uma novidade. Essa versão rosa é brinde da semana. Para quem não sabe, todo mês tem um brinde da semana por aqui. Comprando qualquer arquivo do site durante o período do brinde, você ganha. Então, comprando qualquer arquivo do site agora, até sexta-feira, você ganha esse arquivo aqui grátis, tá? São dois brindes esse mês. Comprando qualquer arquivo do site, de qualquer valor, gente, leva esse daqui, esse kit de colorir. E comprando acima de R$25,00, você leva o segundo brinde. Então, corre lá no Instagram que eu mostrei todos os detalhes lá e vocês vão entender tudo direitinho. Hoje eu vou montar com vocês a versão verde, que é essa daqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho mais a luz pra cá, que tá escuro. Ó, eu queria fazer uma versão que fosse, assim, unisex, né? Então, fiz essa daqui, só que eu achei que ainda tava muito feminina. Então, eu fiz essa outra versão aqui para menino na corzinha verde e azul. E ficou super lindo. Então, essa daqui é a brinde e essa aqui tá no site, essa versão aqui, verdinha, se você quiser adquirir essa semana, tá certo? Depois que acabar o brinde da semana, entra tudo no site. Vamos lá, gente, vamos começar a montagem e é super fácil. Pra fazer esse kit, você só vai precisar de duas folhas. Eu vou deixar as especificações tudo aqui na descrição do vídeo. Essa parte aqui eu fiz impressão frente e verso. Vocês vão receber no arquivo esse papel aqui, ó, pra vocês fazerem a impressão no verso, tá? Tanto na versão rosa, quanto na versão verde vocês recebem. E é muito fácil. E o bom é justamente esse, né? Que é fácil a montagem, você consegue montar vários em pouco tempo. Olha só. Aqui eu tenho parte externa e eu vou colar essa partezinha aqui, que é onde nós vamos fechar, tá? Colou aqui alinhado, pronto. Nós vamos fazer o encaixe nessa parte. Aqui tem um corte, ó, meio círculo, tá? Deixa eu botar aqui pra focar. Ó, meu círculo. Não dobra, pode deixar assim, aqui não tem um vínculo. Não façam, tá? Porque ele vai ficar dessa forma e você só vai baixar assim, ó, um pouquinho. Encaixar aqui, ó. Pronto. Se você fizer um vínculo aqui ou dobrar, aí ele não vai voltar e vai ficar abrindo, tá? Colou essa parte. Agora a parte de dentro. Aqui, ó, onde vai ficar o giz, certo? Eu vou colocar assim e baixar. E essa outra parte aqui também. Então, coloco aqui e vou... Cola aqui. Prontinho. E aqui, o bolsinho, onde vai ficar os desenhos de colorir. Esse arquivo, ele não acompanha os desenhos de colorir. Então, você pode colocar aí de acordo com o gosto do seu cliente, tá? Se ele quiser, assim, um tema específico, aí você pode colocar. Ó, aqui é a frente e os livrinhos de colorir. Eu vou colar aqui. Levantar. Fazer o alinhamento. Deixando esse, né? Esse espaço. Cola um pouquinho pra cá, ó. Ah, não cola aqui. E aqui... Deixa eu só apertar aqui mais. E aqui, gente... Deixa eu ver se entra aqui. Essa bolinha. Também tem que ter o cuidado pra não colar... Ó. Opa! Ai! Tem que ter o cuidado pra não colar aqui nesse espaço, ó. Porque não pode ter aqui. Porque senão, na hora que a gente for fechar, vai bater. Essa bolinha vai bater aqui. Então, eu colo mais pra cá, ó. Colei. Pronto. Eu deixei tudo alinhadinho aqui, ó. Saiu os dois. Ó, a cola bateu aqui e manchou. Agora, a alça. Eu fiz ela dobradinha. Nós vamos fazer o seguinte. Com a ajuda de um lápis, uma caneta, nós vamos, de leve, ó. Dar o formato da alça. Seguro, pressionando aqui e puxo. Pra ela ficar assim, ó. Redondinha, tá? O outro da mesma forma. Eu já faço isso com ela dobrada, ó. Vendo que ela é assim, eu vou dobrar e vou puxar. Pronto. Agora, eu vou colar. E eu já tenho que colar ela no formato, tá, gente? Eu já colo ela, deixando assim. Redondinha. Porque se não for, quando secar, nós não vamos conseguir deixar ela redondinha mais. Muito bem. Pronto. Agora, esperar secar bem. Antes de colocar ali. Aqui, dentro, ó. Eu cortei pedacinhos, tá? De papel ofício. Mas você pode já fazer impresso. Aqui, eu utilizei nove e meio por dez. Mas pode ser nove e meio por nove e meio. Quadradinho também, tá? E aqui vem o giz de cera. Eu fiz o rótulo. O arquivo acompanha o rótulo. Cada giz, gente, tem um rostinho. Ó, deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, ó. Cada giz tem um rostinho de uma reação. Olha que coisa mais linda. E ele vai com essa faixa pra você personalizar com o nome, né? Da criança. Olha que coisa mais linda. E aqui eu fiz o... Coloquei o adesivo da mesma forma que coloco no lápis. Né? No lápis, na caneta. Só que eu não fiz laminado. Usei o papel fotográfico. O 80 de gramatura. O mais fininho. E enrolei aqui nos lápis. Não precisa... Eu não fiz laminação, porque eu acho que não precisa. Porque é algo que dura pouco tempo. Então, não precisa da laminação mesmo. Aqui é só o papel fotográfico. Prontinho. Já secou. Pra colar as alças, eu vou usar essa cola instantânea. Porque com a cola normal, é bem complicado a gente colar. Eu tentei e é complicado. Por quê? A gente vai fazer o seguinte, ó. Na alça, a gente vai fazer essa... Deixar esse movimento. E pra colar ali, nós vamos, na pontinha, dobrar assim, ó. Então, quando você faz com a cola normal, ela faz um movimento, ó. Né? De o movimento reverso, né? Fica puxando aqui pra fora. Então, você vai passar muito tempo segurando pra poder colar. Então, por isso que eu uso a cola instantânea. Porque aí, rapidinho cola. Eu vou fechar aqui. Porque fechado, eu consigo ter mais ou menos uma noção. Onde é o meio aqui. Vou colar um, depois o outro. Ó. Pinguinho. Aqui eu uso só o pinguinho mesmo. Vou colar bem aqui. É que eu seguro, por quê? Uns três segundinhos. Três segundinhos já passaram, né? Mas eu seguro bem até colar, pra ter certeza que ficou bem, que tá bem fixo. Começa a esquentar. Tá bom. Ó. Aí eu vou virar. Colocar aqui, né? Mais um pinguinho. Aqui você pode fazer com fita de cetim também. E usar a sua criatividade. Fazer da forma que você quiser, tá bom? É porque eu queria uma opção que não precisa a gente fazer outro investimento além, né? Comprar fita, pra combinar com a caixa. Enfim. Só o papel, qualquer pessoa consegue fazer. Não precisa comprar mais nada. Vou segurar aqui um pouquinho. Pronto, ó. Colado. Vocês estão vendo que ela, né? Ó. Ela vem aqui pra dentro. E isso vai acabar amassando essa parte aqui, ó. Certo? Então, eu faço assim, ó. Dobro. Aqui. Tá? Pra ela ficar, ó. Aqui pra fora, assim. Certo? A outra é fácil, porque aí eu só sigo aqui. Pontinho, ó. Pinguinho de cola. E eu coloco aqui. Seguro. Aqui a mesma coisa. Chegar bem aqui, dobro pra ficar assim. Pinguinho de cola. Ixi, botei muito. Boto aqui. Tento fazer alinhado com o outro que eu já colei, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar pra ele não ficar puxando. Dobrei pra cá. Pronto. E é isso, gente. Eu amei essa versão verde. Tô montando agora pela primeira vez. Não tinha montado ainda. Gostei demais. E temos aqui agora dois kits de colorir. Um versão para menina. Outro versão para menino. Verde, né? Olha que lindo. Ele ficou bem cute mesmo. Bem voltado para o público infantil, né? Ficou muito fofinho as cores. Candy color. Coisa mais linda. E depois eu vou fazer outro vídeo. Só encapando o giz. Pra quem tem dúvida, né? Pra quem nunca fez. Ver como é o procedimento, ó. E aqui coloco o giz. E aqui os papéis. E é isso. Fica uma lembrancinha super linda. E bem diferente. Então, corre lá no site. Aproveitar que durante essa semana. Essa versão rosa é brinde. Você ganha totalmente grátis. Na verdade, são dois brindes, né? Como eu falei. Essa daqui pra quem compra qualquer valor. E o segundo brinde para compras acima de R$25,00. Corre lá no Instagram. Tô esperando vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.